Eu não quero! Não faz isso! Bora! Sai! Se eu voltar pra casa, o homem mata Sai daqui, eu não aguento Você matou a fama no quê? Deixa ele O senhor é um ridículo O senhor fica fazendo barraco Me larga! Não, eu não vou Você vai Não vou, senhor Você vai Você não se governa Eu não vou O senhor me deixa O senhor quis que eu me deixar em casa Leva, leva, é melhor levar Me deixa Me deixa Me volta, não vou Me larga Me larga Me larga Me louca agora Me larga Não vai Eu já preciso Não tenho tempo Não vai Eu vou Eu vou Eu vou, mas me larga Eu vou, me larga Levanta Não me margar Não levou Levanta Não Sai daqui de perto de mim Levanta Não Sai de perto de mim Tu vai querer que a tua mãe venha aqui também? Eu não quero mais ficar com você E não tem querer Quando tu tiver tão gostoso Quando tu vai fazer a merda que tu quiser Me larga Ei, 있는데 que a tua mãe venha aqui ainda Eu pego ela É E a menor Para aí Tem que lampingar Tem que lampingar Conterrorism Tem que lampingar Tem que lampingar extended Sai, sai, sai Sai, sai Vamos, agora Vem, agora Me lampingar Lampingar Aquece, 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 para, 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 para. Puxa é doido, tu. Só leva ela, só leva ela, calma, calma, calma. Não, mas ele não pode fazer, não. Vai ligar doido, pai. Vamos ter lixado se fizer isso, rapaz. Ei, ei, ei. Cadê? 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 Tá doido, pai? Eu não conheço uma das-vindas. Pega, filha. Pega, coca. Pega. Pega, coca. Pega, coca. Pega, coca. Pega, coca, coca. Tá batendo na menina, mano. Pega, coca. Pega, coca, coca. Pega, coca. Pega, coca. Vamos lá, vamos lá.